Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da reparaidinha de hoje Primeiramente o meu look de hoje, né gente, estou aqui com esse vestido preto e laranja Um vestidinho bem básico, né gente, nem precisou passar ele, por quê, né gente Porque hoje vai estar bastante corrido pra mim, né, depois eu já vou falar pra vocês por que vai estar corrido Então, né gente, coloquei só um brinco aqui, como vocês podem ver, um brinco de argola Que ganhei da minha amiga Thaís Bassetto, fiz chapinho no cabelo, fiz ontem, né Pra falar pra vocês, primeiramente, uma reflexão para o dia de hoje, né gente Às vezes a gente tenta uma, às vezes a gente tenta duas, às vezes a gente tenta três E às vezes a gente não tenta nunca mais Então, né gente, vou falar pra vocês aqui um pensamento aqui do dia, né Renove sua saúde por meio de afirmações positivas Todas as suas células e seus órgãos cumprirão integralmente seus deveres Se você não os maltratar com pensamentos negativos De descrença, de medo, de raiva, nem de vingança Envie pensamentos positivos à saúde de seus órgãos e às células E forneça ao seu corpo alimentos sadios Para não lhe dar demasiado trabalho Então, gente, hoje vai estar bastante apurado Tô gravando aqui no quarto da minha irmã Jay, sentadinha aqui mesmo, tranquilinha Hoje, como vocês podem ver, o tempo tava sentindo brado, né Então, psiquiatra calor, hoje a gente vai no circo, né Eu com os meus irmãos e meu pai E o que que acontece, né Psiquiatra calor, tinha que ter escolhido um lookzinho aí de calor, né Mas vai estar frio Então, foi mudança de planos, né Mudança de planos aí para o look Mas tudo bem, né, gente Tudo bem A gente muda de última hora Tá tudo certo, tá tudo legal Então, né, gente Falar pra vocês Hoje esse tempinho no bladinho Hoje a gente vai no circo Hoje eu vou fazer cartinha do meu molê também de aniversário Deixar ela preparada Deixar ela pronta já, né Onde eu já passei já um esmalte Ó, esmalte esse daqui meu metalizado Era de acordo com o vestido que eu ia no circo, né Mas como o tempo mudou É... Vai ter que ser esse esmalte mesmo Então, né, gente Falar pra vocês É... Ontem não vou ter assistido nem Big Brother Nem postar minhas coisas Nem ver série nenhuma Desgaste emocional muito grande, gente Deu um sono Deu um sono Que vocês não fazem ideia E hoje cedo tinha um cisco aqui no meu olho Coloquei o dedo com a unha grande Vinha aqui, né, gente Foi sabonete ali no olho Então, esse olho aqui meu também ruim Tô meio caolho assim, né, gente Então, né, gente Falar pra vocês também Hoje é sexta-feira É... Hoje eu vou tentar terminar os meus atrasados, né, gente Não sei que hora Porque a gente vai no circo, né Então vai ser em outras horas Vou fazer alguns registros pra vocês de lá E... O que mais temos de novidades, né, gente É... Pro dia de hoje Hoje a gente tem pouco patê Muito gostoso, né, gente E... O que mais, né Eu acho que é só isso Minhas dúvidas da répera de hoje E é isso E... E...